Meio dia em ponto, boa tarde para você que está ligado com a gente no programa agora, o programa da sua comunidade, uma boa tarde especial para você que nos assiste em Parintins. Preciso mandar um alô muito bacana para o meu querido Isiel Pimentel. Isiel que sempre está ali no comando das imagens do Tadeu de Souza, trazendo para a gente os melhores ângulos nas reportagens que vem de Parintins por meio do nosso correspondente, Tadeu, que sempre comanda a edição diária do Agora Parintins. É sempre bom contar também com a sua audiência em Parintins. Meu amigo Isiel, o Gato Júnior está dizendo que vai enviar o pagamento do Tucupi. Dizendo que está endividado com você, mas que até o fim desse ano ele se ajusta, viu? Ele está aqui falando que Tucupi vai ser pago. São quantos litros, Gato Júnior, que você está devendo? 10 litros, né? 10 litros daquele Tucupi que o Gato Júnior está devendo ali para o Isiel Pimentel. Mostra ali, Rúdio, o Gato Júnior para a gente. Mostra lá, Gato Júnior. Isiel Pimentel, meu amigo, vai chegar. Demora, mas chega esse pagamento. Confirma aí, Gato Júnior, paga ou não paga? Vai pagar, Isiel. Já está vindo mais outro carregamento de lá, Gato Júnior? Quantos litros? Mais 10 litros que está chegando de Parintins, que é para fazer aquele tacacá gostoso lá da nossa confraria. 12 horas, 1 minuto, por falar em Parintins, nós vamos trazer informações que são preocupantes. De uma brincadeira aparentemente normal, mas que está trazendo um problema e um risco aos motociclistas de Parintins. Quem conta essa história para a gente na tela do Agora é o nosso correspondente, Tadeu de Souza, aqui na tela. Solta aí. Alô, Amaral, alô, amigos do programa da comunidade. O nosso destaque policial, direto da terceira delegacia interativa de Parintins, é o seguinte. Mais uma vítima da linha de Serol, aqui na cidade de Parintins. Você vai conferir a informação. O senhor Maílson Oliveira, por pouco, não perde a vida. Ele foi atingido no pescoço por uma linha de Serol. A polícia está investigando. O cidadão Maílson Oliveira, ex-policial militar, retornava do centro da cidade para sua casa, no bairro do Macurani, Zona Norte, quando foi atingido no pescoço por uma linha de papagaio de papel com Serol. A linha atingiu duas artérias, provocando forte hemorragia. Maílson está internado no Hospital Padre Colombo e seu quadro de saúde ainda inspira cuidados. Sua esposa, a professora Rosário Beltrão, pediu providências contra a brincadeira em área de grande movimento. Com essa brincadeira que, entre aspas, que é brincadeira de papagaio, que está se tornando já uma arma, né, uma arma perigosa. E, principalmente, via pública. Foi uma linha muito grossa, sabe, uma linha conhecida como linha chilena, perigosíssima mesmo. Então, pedimos, assim, às autoridades, neste momento, cabivas que, por favor, providenciem. Os vereadores, façam alguma coisa, façam uma lei que proíba definitivamente essa brincadeira de soltura de papagaio com Serol em via pública. Este mototaxista também foi vítima da linha de Serol em 2012. Ele sofreu um corte de 4 centímetros de profundidade e, por pouco, não veio a ópito. Eu levei 47 pontos, 47. O meu pescoço foi todo reconstituído, justamente por causa dessa brincadeira que de inocente não tem nada. E até mesmo uns marmanchões, né, pessoas, pais de família, brincando em plena rua, colocando a vida de pessoas em risco, assim como colocaram a minha. O delegado Reinaldo Figueira disse que a polícia precisa da colaboração da sociedade civil. O que nós precisamos fazer é o quê? Unir forços. Mais uma vez, a polícia civil, a polícia militar, a prefeitura, a câmara de vereadores, enfim, todos aqueles que quiserem nos ajudar, no sentido de a gente colocar um local específico para que as pessoas possam se divertir e que não venha a ocorrer esses sabores que iam ocorrer aqui na cidade de Parintins novamente. Este é o terceiro caso de acidente em Parintins envolvendo a brincadeira do papagaio de papel. O Serol é uma mistura de vidro triturado com cola, o que faz com que a linha do papagaio se torne um risco para a vida humana. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza. Outras informações você vai conferir na edição local do Agora, Parintins. Isso é um problema sério, não é só em Parintins, não. A gente está falando de algo que ameaça a vida dos motociclistas. Você vem em uma motocicleta a 40 km por hora e do nada tem uma linha passando e cortando o seu pescoço. É sério isso que a gente está falando? E o que me espanta é que a gente tem a boa vontade da polícia, das autoridades de segurança de Parintins, mas eu não vi se mobilizar um vereador, eu não vi se mobilizar o poder público que deve ser o principal interessado em conseguir uma área, uma área aberta e segura para a prática do papagaio lá, que criança gosta de fazer isso. Eu mesmo, quando era curulim, fiz muito, me cortei demais com o Serol. Todo mundo sabe que isso corta, mas o problema maior é que está ameaçando as vidas, porque está sendo feito, está sendo praticado no meio da rua, nas avenidas de Parintins e quando menos se percebe, tem uma linha enroscada no pescoço, cortando, degolando pessoas ali na cidade de Parintins. E não é privilégio de Parintins, não, meu amigo. Isso acontece aqui em Manaus, acontece em todas as áreas onde não há disciplina com a prática do papagaio. Não tem disciplina, vai acontecer esse problema. Agora, é algo que precisa ser rapidamente resolvido pelo poder público de Parintins, pela Câmara de Vereadores, que precisa dizer, olha, nós vamos ter o pipódromo, o papagaiódromo, o local onde é permitido. Fora desses locais, não pode. E dessa maneira a gente vai salvar vidas. É isso que precisa ser feito. E eu espero que o Tadeu de Souza, lá com o Agora Parintins, endosse essa cobrança que a gente faz aqui. Quero mandar um alô muito especial para a Dona Santinha. A Dona Santinha ainda não comi a mani sobe, ela está congelada, mas eu vou comer. A Dona Santinha, que é a mãe do meu querido cinegrafista Gato Júnior, amigo de longas datas. E a Dona Santinha, que sempre tem aquele carinho especial quando faz o banquete lá dos gatos. Quando os gatos se reúnem, a Dona Santinha está na cozinha e faz aquele tempero gostoso. A Dona Santinha, que é lá da cabeceira do Medonho e que é uma representante fiel de Oriximinar. Aquele abraço especial de todos que fazem o programa agora para a senhora, Dona Santinha. Doze horas, seis minutos, você vai acompanhar Destaque de Polícia. Me dá as imagens do Josias na tela do programa agora. O Josias Alves, pai de um bebê de quatro meses que foi jogado no Rio Negro. Hoje, pela manhã, o Josias confessou o crime na presença dos advogados e da autoridade policial que traz uma reviravolta para este caso de repercussão aqui na capital amazonense. Solta a reportagem no ar da Laila Pereira na tela do Agora. Amaral, a confissão aconteceu em mais um depoimento na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Dessa vez, o canoeiro assinou a confissão, já que antes ele havia admitido o crime, mas depois negava. Quem vai dar mais informações para a gente sobre o caso é justamente o delegado titular da DHS, o delegado Ivo Martins. Delegado, então, dessa vez, ele realmente confessou que jogou o filho de apenas quatro meses no Rio Negro. Isso mesmo, Laila, confessou, deu detalhes de como tudo aconteceu, tá certo? E de maneira que agora as versões encontram-se compatibilizadas. Considerando que o fato objetivo ocorreu com os dois no meio do Rio, levando em consideração a versão dela e agora a confissão dele, que foi assinada por ele e pelo seu corpo jurídico, que é composto por três advogados, não restam dúvidas de que ele é o responsável por esse crime. Nesse caso, ela acaba se tornando vítima da tentativa de homicídio praticada pelo Josias. E o Josias também é o autor do homicídio praticado pelo filho, cujo corpo ainda não foi encontrado. Semana que vem, o corpo de bombeiros vai vir aqui na delegacia. A gente vai ter uma posição técnica a respeito da possibilidade desse corpo ser encontrado ou não, mas o fato é, e também é importante que se diga, que apesar do corpo não ter sido encontrado, não há nenhum tipo de divergência com relação ao fato da criança ter sido jogada no Rio. E diz o artigo 167 do Código de Processo Penal que, se o exame de corpo de delito não puder ser feito de maneira direta, o próprio depoimento testemunhal acaba suprindo, de acordo com o artigo 168 também. Então, em relação a isso, não há nenhum tipo de divergência. O caso está sendo tratado como homicídio doloso, está certo? E vamos concluir agora o inquérito e encaminhar para a justiça, esperando que ele seja processado, pronunciado e encaminhado ao Tribunal do Júlio. A prisão preventiva já foi solicitada, já que antes ele estava preso temporariamente. A Cleudes, mãe do bebê, deve ser libertada ainda essa semana. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Laila Pereira. São as informações direto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. As coisas começam a se encaixar e a gente observa a figura do pai que, no momento de fúria na briga com a mãe, pega uma criança inocente que não tem nada a ver com a briga dos dois, lança no Rio Negro, criança não sabe nadar, não consegue se defender, e foi a vítima de uma briga conjugal por conta de uma pensão. As coisas começam a se encaixar a partir de agora e o Josias é o principal responsável por essa tragédia que tirou a vida de um inocente, o próprio pai. E se ele fez isso é porque não sequer acreditava que a criança era filho dele realmente, mas era, era filho e agora, além, é claro, do peso que ele vai carregar de ter tirado a vida do próprio filho, ele vai ter que responder pelo crime que cometeu, como disse o delegado da Especializada em Homicídios e Sequestros, um homicídio doloso. E ele confessa, a gente tem inclusive imagens disso aqui, no momento em que ele faz essa confissão, quando é indagado pelo delegado Ivo Martins, coloca na tela aí, diretor, e aumenta o som. Aí ele confirmando que arremessou o próprio filho no Rio Negro, tirou a criança da mão, os braços da mãe, no momento em que deu uma gravata e jogou no Rio. Meu Deus do céu, não dá nem pra gente imaginar uma situação como essa, né? Mas realmente é se encaixando esse caso que chamou a atenção de todos, um caso realmente brutal do pai que comete um crime dessa natureza, tirando a vida de um inocente. Não bastasse ser o próprio filho dele, vai responder por homicídio doloso, vai ter agora a prisão preventiva decretada pela justiça, que não deve se opor a esse pedido da polícia, e vai cumprir pena até que seja julgado. Vai ficar preso até que seja julgado, né? Que situação complicada essa. 12 horas, 11 minutos, você que está ligado com a gente, olha, um outro caso que chamou bastante a atenção, a gente mostra na tela do programa da comunidade, é de uma mulher que foi encontrada morta junto com a filha de apenas 3 meses. A imagem das duas estão aqui na tela, e o que intriga em tudo isso é que aparentemente a mãe cometeu suicídio. A polícia quer então saber se a criança morreu por inanição, morreu de fome. Veja só que tragédia familiar é essa que a gente traz em detalhes aqui pra você entender melhor na tela do programa agora com o Juscelio Paiva. Olá, Amaral. Os corpos de Micaele de Souza, de 22 anos, e da filha dela, Talita de Souza, de apenas 3 meses, foram encontrados em avançado estado de decomposição em um dos quartos desta kitnet, onde elas moravam de aluguel, aqui no bairro Betânia. A polícia civil ainda não divulgou o laudo com as causas da morte, mas informou que a Micaele foi encontrada com uma corda enrolada ao pescoço e a suspeita é de que a filhinha dela tenha morrido de fome. Pelo avançado estado de decomposição em que os corpos foram encontrados, a suspeita da polícia é de que mãe e filha tenham morrido ainda na noite de domingo. No velório ocorrido aqui mesmo, na Betânia, os familiares não quiseram comentar sobre o caso, mas nós conversamos com um dos vizinhos da técnica de enfermagem. A última vez que ela foi vista foi no domingo, quando ela foi na casa de uma vizinha dela lá, que era conhecida dela. Foi daí, ninguém teve mais notícias. Os pessoal que foram lá que sentiram o cheiro lá, pediram para o perteiro que trabalhava lá para abrir lá, arrombar. Encontraram a pessoa lá, jogaram, a neném de bruxos, deitaram na cama e ela enforcaram. Agora, uma outra informação, Amaral. A polícia civil já abriu um inquérito para apurar o caso e deve intimar nos próximos dias o companheiro de Micaele, que não teve o nome divulgado, porque, segundo informações de familiares, ele residia na casa com a técnica de enfermagem e a filhinha dela. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Juscelio. Realmente isso é lamentável. A gente traz essas informações, informações ainda desencontradas aqui, que dão um ponto de uma tragédia familiar. Mãe e filha mortas, ainda de uma maneira inexplicável. Tudo indica que a mãe tenha tirado a própria vida, que a criança tenha morrido de fome. Mas aí eu fico aqui me perguntando, caramba, cadê a família? Cadê o restante da família? Ninguém deu falta dessa criança, dessa mulher? Ninguém sentiu falta. A possibilidade é que essa tragédia tenha acontecido no domingo. Hoje é quarta-feira. Puxa vida, ninguém deu falta esse tempo inteiro das duas. Ninguém foi lá perguntar, mãe, o que aconteceu? Por que hoje ela não veio aqui fora, né? Caramba, isso a gente fica se perguntando, onde está o cuidado com as pessoas? Certamente essa mulher tem mãe, tem pai, tem familiares, tem tio, tem sobrinho. Ela não é sozinha no mundo. Agora a gente vê que tem a figura do companheiro, pai da criança. A gente estima. E aí, ninguém se pergunta, ninguém fica se fazendo essa pergunta. Você sabia que existe depressão pós-parto? Que muitas mães precisam de acompanhamento logo depois que dão à luz? Porque essa depressão pode, inclusive, levar, infelizmente, ao suicídio. São coisas que preocupam a gente, que fazem parte, literalmente, da rotina familiar e que fogem ao controle no momento em que a gente vê um caso como esse. Não pode. Nós não podemos virar de costas para coisas que estão acontecendo na nossa cidade, que fazem parte da rotina da nossa cidade e que, principalmente, envolvem a responsabilidade familiar. A responsabilidade familiar. Aqui todos têm uma responsabilidade. Todos envolvidos nesse ambiente familiar têm uma responsabilidade e não podem, nesse momento, fugir dela. Nós estamos falando de duas vidas que se perderam em circunstâncias ainda a serem explicadas. E que, à medida em que essas explicações vierem, precisam ter aqui os responsáveis devidamente responsabilizados por isso. São 12 horas e 15 minutos. Vamos em frente com o Agora. Está chegando a Marcia Lasmar com mais uma dica. Você que se liga com o programa da comunidade, é claro, vai ficar atento. Para tudo o que você está fazendo, que eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo. Serão 50 motos CG 160 Titans. Para participar, é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente mais ainda as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, POP 110i a partir de R$ 103,00 mensais. NXR 160 Bros, ESD a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez, consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Amaral, é com você. 12 horas e 16 minutos, nós vamos mostrar agora a dificuldade, o drama de moradores que vivem cercados de água, mas que não tem água potável na torneira. É um problema sério que é compartilhado por muita gente que mora no Careiro da Várzea e que é personagem desta reportagem que a gente mostra na tela do programa agora. Solta aí. Esse aí em cima é o Roberto. Roberto é um encanador engenhoso. Tem dado jeito para um problema sério no Careiro da Várzea, o abastecimento de água. Tem que improvisar, né? Improvisar para poder dar água. Mas antes de ver o que ele está fazendo, vamos entender melhor o que está acontecendo. A vila do Careiro, onde está a sede do município, é cercada de água. Uma bomba retira o líquido do rio Solimões para a estação de tratamento e depois é feita a distribuição. Mas na prática não é bem assim e seu Alberto sabe por quê. Hoje deu sorte porque tem. Tem até essa hora, né? Mas sempre é 8 horas, vai embora. E aí quando é que volta? Às vezes volta de tardezinha, às vezes não volta. É uma incerteza. É uma incerteza. As falhas no abastecimento de água são crônicas. Na prática, toda água que abastece a sede do município sai desta central de abastecimento que já está sucateada e não dá conta mais de atender toda a demanda. E não é difícil perceber, olha. Até aqui a gente encontra muitos vazamentos. Água que jorra é desperdício. O sistema de abastecimento está comprometido. Nesta caixa d'água, por exemplo, a ferrugem toma conta das válvulas de distribuição. Tudo no meio do mato. Por isso, seu tereré abriu mão da torneira. Eu arranquei porque não tem água. O que eu vou fazer com a torneira aqui que não tem água? Aí a mulher pega aqui do camurão, olha. Está vendo? Não tem água. Aqui não sobe para a caixa, não sobe para nada aqui. Não tem jeito. Por aqui, só no balde e de uma forma bem complicada. Água caindo assim à vontade é produto da habilidade do morador, porque a que vem da central de abastecimento só chega até aqui. Daqui ela tem que ser bombeada de alguma maneira, para uma outra subestação improvisada aqui no tambor. Porque no careiro da vase é assim, quem não tem bomba, não tem água. Agora sim a gente volta a falar com o Roberto. O que ele faz é um mecanismo de bomba e tubos para superar a pouca pressão da água. Nessa altura não sobe. Aí teve que improvisar para baixo agora, aí ligar na bomba para poder puxar ele direto da rede geral. E quando falta na rede geral? Aí é o jeito de esperar chegar, né, de novo. Bem cruel a água aqui nesse bairro. É fácil não, né? Não é fácil não. Quem não tem um esquema desse aqui? Não, não tem água. Não tem água não. Tem que ter uma bomba para poder ter água aqui nesse bairro. Hoje ele tenta resolver o problema de Dona Tereza. Esse aqui não está alugado, está desocupado. Esse aqui não está também alugado. A comerciante tem oito apartamentos para alugar e só dois estão ocupados. A gente até imagina por quê. Porque não tem água, né? Então essa dificuldade, não tem água, quem é que vai querer morar em casa sem água, né? E o gerente da Cozama não toma nenhuma providência. No careiro da Várzea, onde não falta água no rio, dificilmente tem nas casas. Abastecimento precário que tem explicação, motivo, razão. Uma delas, o Gerlan sabe de cor. Porque não tem bomba, mano. Não tem água. Porque a água aqui ela já dá fraca, né? Porque muita gente deixa as torneiras abertas. Se as pessoas tivessem consciência, cada carro fechasse só a torneira. Eu só moro só aqui, mas eu valo por muitas pessoas aqui na cidade. Porque onde eu passo, vejo uma torneira aberta e eu fecho. O problema é que não dá para fechar a torneira lá da Cozama, né? Que é onde tem os maiores vazamentos. Como a gente mostrou aqui na reportagem. O pior de tudo é que a situação de abandono que você observa no careiro da Várzea, ela se traduz exatamente na gestão da distribuição de água da Cozama no distrito do município. Não tem ninguém para responder. O gerente da Cozama não existe praticamente. Só existe no papel. Porque na prática ele não resolve os problemas. Porque se resolvesse, já teria dado uma resposta eficiente à população. Isso é ingerência. A ingerência precisa ser combatida. Pessoa que não serve para gerenciar e resolver o problema da população não tem que ser servidor público, não tem que trabalhar em uma área que deveria estar servindo a população. E não serve para nada. Literalmente para nada. Está sucateada a Cozama do careiro da Várzea e o morador tem que improvisar literalmente para ter água em casa. Que absurdo tamanho. Estamos aguardando até agora aqui a resposta da Cozama. Que pelo visto, com a resposta, é tão eficiente quanto com a prestação do serviço de abastecimento. A água demora para chegar. Quando chega, chega fraca. A resposta, essa nem chega. Vai ter coragem de responder? Vai responder o quê? Que responda para a dona Tereza. Que está perdendo o inquilino porque não tem água nas kitnets em que ela aluga. 12h21. Com essas imagens a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com outras informações e sorteio dos Semanas Premiadas. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho